O negócio é coin flip turbeta E ainda vamos dizer veremos Vem aí As piores da semana Alô você Bem-vindo em ritmo do carnaval Maruxinha de carnaval O teu cabelo não nega mulata Bom gente Carnaval é a festa do rei Momo Em homenagem ao rei Momo Essa grande figura Que se parece muito comigo Em homenagem ao rei Momo Vamos fazer um piores da semana temático Só de mãos de Par de rei O par de rei que perde Começamos com o nosso amigo Ra Ferreira Faz a trinca Dá o tribet preflop, jogador paga Agora o jogador vai ao in E agora o Ra Ferreira Só tem o trabalho de dar call E puxar as fichas Porque tem um runner-runner Mas não vai bater, bateu Não vai bater, bateu Bater, bateu Bater o runner-runner Bater, bateu E aí meu amigo Aí é carnaval Só pro outro Não vai bater, bateu Que maçada hein Rafael Que coisa triste Boa Eu acho uma muda Bota sacanagem Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é Será que ele é Quando o cara fala Será que ele é bossa nova É a parte que eu acho Mais engraçado Dessa marcha Bom, vamos lá Breno Salsi O meu amigo Gavião Rox Que está aí Com 8 e 10 no Big Blind Viu o jogador do dealer Dar um limp E viu uma sequência Do flop Olha só Vou dar um spoiler Dessa mão Não é sempre que o Rei Momo cai Também Não é sempre que o Rei Momo cai Bom, eles vão all in Né, eles vão all in No flop O Breno Salsi Está seguindo Abre o rei Rei Dobre o 7 E vem o rei Porque também o rei Não pode perder sempre Também Porque senão Perdem as esperanças E vem o rei Vamos falar que o rei Vai nu Rei Que não é verdade Não é verdade Também que o rei Ganha de vez em quando Mas dessa vez O Gavião E vem o rei Dançou a marchinha Na glicose O Gavião Não curtiu o carnaval Muito bem Fez sequência E não curtiu Mas acontece, né? Vamos para a próxima Mamãe 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 Eu quero Mamãe Eu quero Mamãe Eu quero Um Ais Mais um Rei Rei Também me serve Muito bem Vem um rei Rei para Gava Brasil Vamos ver o que Gava Brasil Faz com o seu Rei Rei Dá um rei De 344 Aquele rei Escalafobético Para falar Olha, eu não dou Reis Quebrado Quer dizer, eu dou Reis Quebrado Não dou Reis Do valor cheio E isso aí Geralmente causa Traumas, né? Traumas, né? Mas tudo bem O Gava Brasil Olha, aposta 666 E já quer O problema Já trai O problema Para ele, né? E olha só O que vai acontecer Uma broca Uma broca Sempre bate Dá chupeta Para o neném Não chorar Porque nessa Dá chupeta Ele vai chorar Mesmo Ele vai chorar Dá chupeta Para que apostar 666 Que é o Atrai a zica Aposta, né? 667 Aposta mais Vai ao in Para que? Para que Gava Brasil? Para que? Acontece Acontece O Gava Brasil Também Não foi permitido De sair no bloco De carnaval Tchau Tchau Estou sentindo Uma teta Sentiu meio Com cheiro De clorofila E no ar Clorofila E no ar Mas que calor Atravessando o deserto Do Saara Olha só Atravessando o deserto Do Saara O Fernando Fernando Pegou um par de reis Subiu para 320 É assim que se joga Não precisa fazer 344 Essas coisas todas Essas coisaradas Né? Porque aí Aí dá ruim Dá ruim Dá ruim Dá ruim Mas vai dar ruim Também agora Já aviso para você Olha só O Fernando Foi alguém por cima Do jogador Short Stack Tomou call Olha só O Fernando 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 Tem dois ases For nada no flop Um as no turn E um cinco No river Para acabar De espancar O Fernando Ô Fernandão Dois ases For e perdeu Para os dois Olha lá Ele reabilitou Os dois Na mão Né? É o famoso Reabilitador Aí O Fernando Né? Que tristeza Que carnaval Triste Que bloco Do eu sozinho Né? Você Né? Fernando Ô Fernando Se você Pensa Que cachaça É água Cachaça Não é Água Muito bem Ivan de Souza Ivan Souza Pegou aí O seu par de rei Pegou seu par de rei Ali no Blind 3060 Falou É agora É agora Que eu Faço O meu verão Aqui, né? É agora Que eu faço A férias do dia Olha só Que coisa triste Né? 240 Faz mil Toma 2720 Na cabeça Dá o flat call Né? Quer dizer Não, já é win Né? É rei 7 Olha só Um 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 Não tem respeito Nenhum 1 7 2 7 Esse país Não respeita Nada Né? O cara tá com Rei Rei O outro tá com Rei 7 Não vou respeitar Ele não 1 7 2 7 Né? Tá no começo Do jogo Não vou respeitar Ele não 1 7 2 7 Eu vou ganhar Esse pote Aqui Porque eu vim Pra ganhar E vai lá e ganha Vai lá e bate 1 7 2 7 Um 7 No turn E um 7 No river E acaba Com sonhos 1 3 2 3 3 De um jogador Imagina o tilt O Ivan deve ter caído 5, 6 mãos Depois Imagina o carnaval Do Ivan Vai sair Agredindo Folhões Na rua 1 7 2 7 É Senhores Vão pra live Vão pra live Vão ver a live O que nos espera Agora Piores da semana É uma festa Mas que beleza A minha alegria Atravessou o mar E ancorou Na passarela Olha só E ancorou Lá no Cassela O nosso bloco Olha só Michael Miserati World Series of Poker 2010 Vamos ver Piores da semana Live A nossa festa Do Poker Live As tristezas Do Poker Live Aí Nessa mão Nessa mão Que você está vendo Está vendo O Andy de Mil Blinds 3.000 3.000 6.000 Esse senhor Que parece um Husky Siberiano Na mão Mas parece um Husky Vamos acompanhar Frank Cassela Frank Cassela Com paro de rei Coisa linda Coisa linda De viver Dá um reis Para 17.000 Um reis Até considerado alto Hoje em dia Ele está no TG Mais 2 Ele vai encontrar Olha quem ele vai encontrar Andando pelas ruas Desfilando Vai encontrar O nosso amigo O Kuong É isso? É o Duong 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 Colocou tudo na tela Duong Com dama A dama Do Small Blind Aí achou Esse Loki Esse é doido O cabelinho O cabelinho Vai abrir Vai abrir A exidama E vai alguém Por cima O boy E olha só Call do Cassela E olha só Tem uma dama Uma dama Só para bater Certo? E tem 3 asas O Cassela está tranquilo Está com 71% Está legal Está numa nice Vai triplicar Vai ficar bonito Na parada Vai longe Chamou o Flor Chamou todo mundo Já todo mundo foi ver Frank Cassela Está rindo Rir com dente É fácil Rir com rei Rei Pré-flop É tranquilo É uma beleza Só faltou fazer Que nem o Dwight Pilgrim Na semana retrasada Que já foi Para a galera Já foi Contar o prêmio Olha lá Olha o japonês Vamos lá Minha gente Vamos ver O que vai O que o destino Nos reserva Olha só Uma dama No flop A única que faltava Bater Bateu O Duong Fechado ali Falou Bom o jogo Só acaba Quando termina O Cassela Já está reclamando Já está falando Que conta Minha Olha como eu runo mal Nessa World Series Olha lá Tapê da vida Não jogo mais isso aqui E Nem sabe o que lhe reserva Olha só Mais uma carta de espadas E olha só o doutor Agora eu tenho chance Agora vai Agora o bagulho vai bombar Na moral Olha lá Subiu as carças O Cassela Está indo embora do jogo Né Cassela Que coisa triste O cara pediu ali O Boy pediu Para bater uma espada E bateu O cara quando chora O cara quando chora Bate a carta dele Olha só O Duong Foi embora Com trinca de dama Né Foi embora Com trinca de dama O Cassela Foi embora Com seu paro de rei E o Boy Ficou com todas as fichas Ela está contando Para o cara Falou Está cumprimentando O cara que não quis Cumprimentar ele Né Isso foi o mais engraçado Olha a cara Do cara de boneco Boneco que nem cabe Na cabeça O Boy vai cumprimentar Rapaziada O The Grinder Ali o Mizrat Fala Nossa esse cara Tem a conta boa Eu vou tomar todas as fichas Dele já já E ele não para De comemorar Olha só a alegria Do cidadão Puxa as fichas Não só consegue Nem segurar as fichas Respira Bill Gates Né Respira E faz O primeiro O primeiro O ITM dele Né Desse jogador Que é da Alemanha Né Não sabe nem o que está fazendo Na cara do Mizrat Né Não sabe nem o que ele está fazendo Até a semana que vem Se vocês estiverem vivos aí Né Porque o carnaval não é fácil Tchau Tchau As piores Da semana Tchau, tchau.